O que você acha das pessoas comerem estrogonofe com feijão? Essas pessoas são esquisitas, né? Porque tu não pode misturar duas águas na comida, tá ligado? Isso aí é regra básica do self-service e da vida. Quando tu vai comer, tu só pode botar duas águas na comida. Que que é água? Comida líquida. Tu não vai misturar sopa com maionese. Quando a comida é pastosa ou líquida, tu não vai misturar. Então, o maluco que mistura o estrogonofe com o feijão é um psicopata. É uma pessoa que não tá, entendeu? Ele faz uma pururuca no prato dele, cara. Pururuca é o encontro das águas. É pororoca, Felipe. O que que eu falei? Eu não falei pororoca? Quando eu falei o encontro das águas no prato? O que que eu falei? Pururuca? Pururuca é o encontro das águas. Eu falei pururuca. Caraca, eu sou muito burro! Eu sou... Eu sou muito burro! Eu falei que fez uma pururuca no prato, mano. Ah, para, velho. É por isso que o Navarro fica fazendo aquelas coisas, entendeu? Eu mereço. Eu mereço. Pururuca no prato... Ohhhh! Pururuca é como tu faz o leitão, não é isso? Tem leitão a pururuca. O que é pururuca de porco? Tradição caipira de Minas Gerais, São Paulo e Paraná, a pururuca consiste no processo de transformar o couro borrachudo do porco numa pele crocante e atrativa. Alcançar essa textura é essencial e o próprio termo comprova. Com origem tupi, significa quebradiço e o que produz barulho. Legal. Era pororoca que eu queria falar. Eu sou uma anta, eu sou um quadrúpede, eu sou um... Brrrrrrr! Tá, tô numa fase, maluco. Tô numa fase que eu preciso mesmo voltar pra escola, mano. Tô falando cada burrice que, pelo amor de Deus, não sei o que que tá acontecendo. É a idade, mano. Os neurônios começam a se deteriorar um pouco, você começa a ficar, né... É a única explicação plausível do que tá acontecendo comigo.